Estou vindo. Um pouco o conceito de como um jogo pode transformar missões insuportáveis de escolta em um design cooperativo satisfatório e decente. Bioshock Infinite e Last of Us mostraram ao mundo como Elizabeth e Ellie não eram inúteis, mas sim aliadas que deixavam a trama muito mais divertida pelo simples fato de não precisarmos nos preocupar se elas estavam em perigo ou não. A Plague Tale baseia todo o seu game design em volta desse conceito, montando uma equipe de NPCs que estão ali mais para te ajudar do que atrapalhar. Embora algumas execuções precisam estar atreladas à narrativa, como um pequeno protagonista chamado Hugo precisa estar perto do personagem quase o tempo inteiro, o jogo funciona como uma gigante missão de escolta, no qual o stealth é primordial para o sucesso. As primeiras impressões foram preocupantes, mas após ter finalizado o jogo, tudo funcionou como devia, apesar de alguns pequenos tropeços. Eu sou Renan, foca, e essa é a análise de A Plague Tale. Ambientado numa era medieval do século XIII, o jogo conta a história de dois irmãos, Amisha e Hugo. Pertencentes à próspera família Derun, Amisha vivia uma vida tranquila junto a seus pais. Hugo, por outro lado, era um caso à parte. O menino de apenas 5 anos passava a maior parte do tempo aos cuidados de sua mãe, Beatrice. O pequeno aparenta ser portador de alguma doença rara que exige cuidados intensos, embora o jogo deixe esse fato bem nebuloso nos primeiros capítulos. A trama começa a se desenrolar quando a residência de Derun é invadida e atacada pela inquisição, matando servos e cuidadores da família um a um. Amisha e Hugo conseguem fugir, embora o mesmo não se liga dos seus pais. Desolados e sem rumo, os irmãos precisam juntar forças e encontrar respostas para o que aconteceu com sua família, assim como desvendar os segredos da doença de Hugo. Para piorar, eles precisam lidar com a terrível infestação de ratos que está assolando toda a região. Essa época também marca um dos períodos mais sombrios da humanidade, uma Europa devastada pela peste negra e perseguida pela inquisição, que com punhos de ferro caçavam e matavam todos que eram contra os ideais impostos pela igreja, chamados de hereges. Toda a trama dos Derun se envolve nessa temática, trazendo reviravoltas e novos personagens que vão te auxiliar na jornada. Embora a história seja concisa e traga inúmeros momentos memoráveis, a tendência de usar crianças para criar impacto emocional é uma maneira bem baixa de querer ser relevante, além de ser algo completamente manjado. Mesmo não sendo algo gritante, ou que o estúdio devesse abdicar desse conceito para a história funcionar, é um detalhe que precisa ser levado em conta ao criar esse tipo de narrativa. Hugo consegue ser um personagem completo sem precisar desse apelo, mas parece ser inevitável apenas para criar drama. A furtividade no jogo deixa de ser uma necessidade para ser basicamente o único jeito de jogar. A Misha é uma garota adolescente que não possui muita força física, e seu irmão é apenas uma criança. Explicando dessa forma, soa a impressão que o jogo possa ser chato ou possuir mecânicas engessadas, mas felizmente os desenvolvedores conseguiram contornar esses problemas de uma maneira bem criativa. Possuir uma funda como arma principal, a Misha pode usar diversos tipos de munição para desviar a atenção dos guardas e até matá-los. O crafting também é usado de maneira extensiva, de forma bem parecida a outros jogos de ação em terceira pessoa. A protagonista pode melhorar sua arma para fazer menos barulho, aumentar o inventário, descobrir novas munições, melhorar suas vestimentas e outros upgrades do tipo. É possível também encontrar áreas secretas com mais ingredientes, como umas carruagens de alquimia, e a exploração é algo que deve ser considerado toda vez que entrar num novo ambiente. Como lidar com hordas e mais hordas de ratos, uma legião de cavaleiros portados de espada, escudo, alabarda com uma simples funda. A garota não está sozinha e conta com vários ajudantes na jornada. Cada personagem desempenha um papel importante no gameplay e ajudará a Misha a lutar contra a inquisição e a infestação de ratos. Em determinadas partes, o jogador pode comandar seus aliados para executar ações como derrubar guardas silenciosamente, abrir portas e baús e outras interações especiais. Tudo funciona de maneira coerente e divertida, mesmo que os puzzles sejam extremamente simples e contextuais. A clara intenção é a exploração, focar no crafting e transformar a Misha em uma máquina de combate. A Plague Tale conseguiu me cativar do início ao fim, apresentando mecânicas inusitadas que deram certo e uma sequência de pontos positivos que só agregam valor ao jogo, mesmo não apresentando nenhuma ideia necessariamente original. As inspirações foram claras e serviram para contar uma boa história na qual os problemas podem ser relevados. Entretanto, é importante notar que não houve uma mega produção com um orçamento milionário. A performance da dublagem dos personagens é inconsistente e oscila entre momentos de clara emoção para algo totalmente fora de tom. Animações faciais e corporais não são excepcionais e há ocasionais bugs no cenário e nas ações. Dito isso, é importante nivelar suas expectativas. É sempre bom ver novas IPs surgindo com temáticas interessantes e uma fundação sólida de gameplay e design. Se você curte aventuras da Idade Média, a Plague Tale merece ficar no seu radar. Tchau! Tchau! Nessa série dá uns históricos. Tchau! 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 Tchau!